Ela sobe na moto da mãe empinadinha Jogando cabelo, ela toda lindinha de short Eu curto os amigos, tá vendo? Que ela tá de marquinha Eita novinha delícia Ela tá de marquinha de fita Ela não suja minha cabeça Da cabeçada ela é pita Eita novinha delícia Ela tá de marquinha de fita Ela não suja minha cabeça Da cabeçada ela é pita Eita novinha delícia Ela tá de marquinha de fita Ela não suja minha cabeça Da cabeçada ela é pita Patrocina a putaria Não deixa fã Só não pode abusar Do meu malão Só não pode abusar Do meu malão Só não pode abusar Do meu malão Tem que ser trabalho lindo Pra ficar legal Então vem jogando mulher Talvez jogando mulher Vem devagar indo com a xeleca Vem devagar indo com a xeleca Já falei Olhei nos olhos Declarei e me dei Só o básico pra elas Só o essencial Ela sobe na moto Da mãe pinadinha Jogando cabelo Ela toda lindinha de short Eu curto os amigos Tá vendo Que ela tá de marquinha Eita novinha delícia Ela tá de marquinha de fita Ela não suja minha cabeça Só o lançamento Ela tá de marquinha de fita Ela não suja minha cabeça Tá começando a ler pita Eita novinha delícia Ela tá de marquinha de fita Ela não suja minha cabeça Tá começando a ler pita Patrocina a putaria Não deixa falta Só não pode abusar do meu maluco Tem que ser trabalho lindo pra ficar legal Tão vem jogando mulher Tão vem jogando mulher Vem devagar indo com a xeleca Vem devagar lindo com a xeleca Já falei, olhei nos olhos Declarei e me dei Só o básico pra elas Só o essencial Quer quase 10 upintas lança mais uma? Tem certeza? Vai se apaixonar